Fala rapaziada, Suryashi aqui. O vídeo passado terminou com o nosso prota sendo lavado por um jato de ácido sulfúrico, mas ao mesmo tempo injetando 3 poções de cura, e então sendo deixado pra morrer pelo bicho. Mas antes rapaziada, eu quero falar pra vocês sobre o primeiro jabá aqui do canal. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Youcine, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe onde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim que comecei a assistir One Piece do Zero, é excelente. Mas relaxa que não tem só anime aqui não. Tem de tudo que tu imaginar. Filmes, séries, documentários. Dentro do Youcine tu encontra qualquer conteúdo de qualquer plataforma de streaming. Tudo no mesmo lugar. E em qualidade Full HD, óbvio. Aquele 1080p delay. A Youcine é compatível com todo tipo de dispositivo Android. Seja celular, TV, enfim. Se tu tiver uma torradeira que tem sistema Android, tu pode botar a Youcine nela. Uma das melhores coisas é essa interface amigável e muito simples. Pra qualquer pessoa que tá afim de assistir seus programas favoritos. E é claro, sem anúncios aparecendo na tela do nada. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link pra download na descrição e ali nos comentários. Valeu Youcine por patrocinar esse vídeo. E agora, de volta pra história. A história segue. Quarto dia do jogo começa. Vemos 2003 escorado em uma pedra. Próximo a uma fogueira que ele fez com restos de uma caixa quebrada. Até aqui, Howard acorda. 2003 fica feliz por ele ter finalmente acordado. Diz que é incrível ele ter existido aquilo. Ele nunca conheceu um humano com tanta força de vontade. Howard, com seu cabelo comprido depois de usar tanta poção de cura, diz que não foi nada demais. Ele é um jogador experiente, acostumado a correr riscos. Ele costumava pensar que ser mordido por lobos era a coisa mais dolorosa. Mas tava errado. Aparentemente, ser lavado por ácido sulfúrico é muito pior. Ele pergunta pro 2003 o que era aquela pedra vermelha que explodiu o caminhão. Ele teria conseguido escapar se não fosse por ela. O robô diz que, ao que parece, era um núcleo energético. A coisa mais preciosa desse mundo. Se tu esfregar um pouco de areia nela, ela vai jorrar energia. Se tu bater com muita força, ela vai explodir. O núcleo que gera energia lá no abrigo deles é exatamente igual. Howard, você não viu nenhum dispositivo à prova de poeira ao redor dele? Howard se lembra do recipiente que protegia a pedra e ele tirou. Ele não devia ter feito isso. Então pede pro robô se houver outras informações importantes, tipo essa, era pra ele contar. Que ele precisa saber pra não sair por aí explodindo as coisas. Mas o robô diz que tinha algo mais perigoso que ele precisava falar. Ele conta que Howard foi marcado pelo líquido venenoso do animal governante da região. O lagarto gigantesco. Onde quer que ele vá, é pra ele estar preparado pra se deparar com ataques inesperados. Howard nota que, de fato, a parte da pele que tomou o ácido mais intensamente tinha ficado corroída. O seu braço esquerdo tá dormente, como se ele tivesse dormido em cima. De agora em diante, ele ia ter que arremessar as coisas com o outro braço. Ele fala pro robô que tá sendo caçado na vida real e agora no jogo também. Bom, pelo menos ele se acostumou já. Então pergunta pro 2003 sobre aquela caixa com os ovos que ele tinha se agarrado. O que aconteceu com ela? Em 2003 diz que eles estão bem. Ele tá monitorando a temperatura e os ovos estão chocando. Então ele se abre e de dentro dele saem os ovos. Howard pergunta se no abrigo as pessoas criavam galinhas. E o robô responde que sim, não só galinhas, mas patos, gansos, porcos. Ele sente falta deles. Era possível ver rebanhos de ovelhas e vacas em montanhas e vales. Howard diz que quando ele era pequeno, costumavam criar aves na casa dele. Quando ele ouvia galos cantando, sabia que tava perto de casa e ficava feliz. Mas depois que cresceu, só ouvia corvos por ali. E tudo que ele sente agora, quando se aproxima da sua casa, é medo. O robô diz que é estranho. Medo e felicidade são praticamente opostos. Não entende como ele pode sentir essas duas coisas ao mesmo tempo quando pensa na sua casa. Howard fala que tem uma mistura de sentimentos quando se trata da sua família. Ele gostaria de poder ir pra casa e dizer pro pai dele que ele tá envelhecendo. E não precisa mais trabalhar de pedreiro. Poder dizer pra ele que tá rico e que pagou a dívida da família deles. Poder dizer pra ele só ficar em casa aproveitando a sua vida. Gostaria de poder dizer pra mãe dele não se culpar. Não é a culpa dela as dívidas da família. Que ele nunca se ressentiu com eles por isso. Que ele tem uma namorada e vai começar uma nova família. E que agora ela poderia descansar. Ele não pode fazer nada disso. Depois que a família dele se endividou, os pais dele se culparam por cada coisa ruim que acontecia. O próprio ato de tentar acalmá-los faz eles se sentirem mais culpados. Howard diz que de tudo que ele já passou, o que dá mais medo nele é que os pais abram a porta do pronto-socorro. E vejam ele todo estrunchado na cama. Naquela situação, pensar nisso é como enfiar uma faca afiada no seu coração. Os dois ficam em silêncio por um tempo. Até que o robô pergunta se ele quer um abraço. Ele diz que não sabe o que os abraços podem fazer. Mas as crianças no abrigo, quando estavam tristes, sempre iam abraçar ele. Howard fala que não é uma criança. É um homem adulto e resiliente. Mas que se foda. A melhor parte desse jogo é que não tem fofoqueiros jogadores que ficam apontando o dedo. Ele acabou de contar um segredo que escondeu nas profundezas do coração dele pro robô. Na vida real, ele teria ficado envergonhado e humilhado se alguém mais tivesse ouvido isso. No mundo real, as pessoas estão engolindo a dor. Todas elas precisam de um abraço. Um tempo passa e Howard pergunta ao 2003 se os ovos podem chocar dentro dele. O robô diz que sim, mas é pra ele colocar areia pra evitar que os ovos quebrem quando ele estiver andando. Enquanto isso, nosso prota percebe um arranhão sinistro na parte de trás do robô. E que também o ferro que ele tinha soldado nele sumiu. Então pergunta pra ele o que aconteceu. 2003 leva ele até o lado de fora da caverna e mostra Foram os carnesseiros que fizeram isso. Eles foram atraídos quando você estava em coma. Eu não tive escolha não, se apagar as chamas pra combatê-los. Eu os desafiei, mas perdi o escudo de ferro. Howard agradece ele por isso. Parece ter sido uma luta feroz. Mas 2003 diz que quem deve agradecer é ele. Ele não consegue acreditar no que aconteceu. Há alguns dias o seu maior desejo era ver os humanos novamente. Howard tinha não só consertado ele, mas também planejava reconstruir o abrigo. Mesmo que eles tenham encontrado muitos problemas, ele ainda tinha esperança. Os humanos são mentirosos. Eles disseram que voltariam, mas não voltaram. Eles disseram que não salvariam ninguém novamente. E eles me salvaram. Howard fica sem palavras. Ele diz pro robô que o que ele vai falar agora pode parecer estranho pra um NPC. Mas ainda assim, ele quer se expressar. Então diz que os dois já passaram por muitos momentos de vida ou morte. 2003 pode vê-lo como sua família. Família? Eu nunca tive uma família. Howard toca no robô pra ele parar de falar. Aparentemente tinha algo próximo deles. Era um gorila verde gigante. Aquele mesmo que lutou com o Howard no primeiro dia desse jogo. 2003 diz que esses macacos gigantes são atraídos por som. Ele provavelmente foi atraído pela explosão. Howard acha estranho mais um monstro do nível governante nessa região. Pergunta pro robô o que aconteceria se os dois se encontrassem. E o robô diz que a porrada ia rolar solta. Nosso prota diz que é uma boa estratégia pra pegar os dois de uma vez só. Mas eles precisam ter cuidado. Então pergunta se tem um núcleo de energia igual aquele vermelho no abrigo deles. 2003 diz que sim. O núcleo de energia no abrigo é enorme. É tão poderoso quanto uma arma nuclear. Howard com seu cabelinho de Kurt Cobain. Diz que eles vão fazer um pano pra resolver todos os problemas de uma vez. Um tempo se passa e eles estão de volta ao abrigo. Porém, águias mutantes sobrevoavam o lugar. Howard percebe que tinha uma delas caída morta bem na entrada do abrigo. Quando se aproxima da entrada ele vê que não é só isso. Mas o ninho que tinha em cima do abrigo também estava pegando fogo. Nessa hora uma flecha vem voando do nada. Ela atinge a parede ao lado do nosso prota. E então explode. Arremessando Howard metros longe. Ela aparece. Foi Sharon Young quem atirou a flecha. Já dentro do abrigo ela fala pra ele que ele ficou fora por dois dias. Ela pensou que ele tinha sofrido algum acidente. E tinha que fazer alguma coisa pra se proteger. Howard diz pra ela que se ela tivesse mira melhor ele tinha ido de arrasta pra cima. E pergunta se foi ela quem tocou fogo no ninho e matou o carniceiro lá fora. Ela diz que sim. Muitas coisas aconteceram. Os falcões gigantes estão pairando o abrigo. E ela se ligou que foi por causa do ninho. E depois de ler sobre o núcleo de energia. Ela percebeu que podia cortar ele em pedaços pequenos. Usando as ferramentas que tem ali no abrigo. E aí usar esses pedaços pra matar aqueles bichos. Ela conta que já teve aulas de arco e flecha quando era criança. Mas ficava nervosa atirando. Howard admite que mesmo que eles tenham brigado algumas vezes. Ela fez ele mudar de opinião. Ela deu um baile nele nessa questão de inteligência. E aí pede pra ela fazer umas bombinhas dessa pra ele. Porque ele precisava sair agora mesmo. Mas a mulher agarra o braço dele e implora pra ele ficar com ela por alguns dias. Ela diz que encontrou algumas pistas cruciais sobre o lugar pra onde os humanos dali provavelmente foram. Mas o Howard diz pra ela que tem que ir. Porque um lagarto do tamanho de um caminhão marcou ele. E agora tá vindo atrás dele onde quer que ele esteja. Diz pra ela falar sobre as teorias dela depois que ele dá um jeito nesse lagarto. Em 2003 que tava ele só escutando. Diz que ele precisa recarregar. Era pro Howard tirar os ovos de dentro dele. Howard conta pra mulher que eles acharam ovos fertilizados que vão chocar. E pede pra mulher levar esses ovos pro galpão de incubação do abrigo. E tomar conta deles. Ela diz que sim. E nessa hora sua atitude muda. Ela prende o cabelo dizendo que ama animais. E que é pra ele deixar com ela. Howard percebe que ela parece meio diferente. E pergunta se aconteceu alguma coisa. A mulher diz que só tá com alguns problemas pra dormir. Nada demais. E Howard fica na dele. O sol nasce. Howard admira o trabalho da Sherry. Ela fez quatro lanças equipadas com aquelas bombas. Agora ele tinha uma arma de verdade. Ele pergunta pro 2003 se encontrou alguma coisa. O robô diz que ainda nenhuma descoberta. Então Howard comenta sobre o fato do robô não ter falado que tinha um radar nele antes. E 2003 responde que nem ele sabia que podia ser útil. Esse radar usa muita energia. E só funciona em uma área pequena. Ele foi projetado pra ajudar as pessoas a encontrarem seus animais de estimação perdidos. Nessa hora um tremor sacode todo o abrigo. Algo explodiu. A energia elétrica acabou. Howard se pergunta se o lagarto encontrou eles. Mas 2003 diz que o radar não encontrou nada. Nessa hora Sherry chega correndo. Dizendo pra eles não entrarem em pânico. Foi culpa dela. A sala de geração de eletricidade deu um vazamento de energia. Ela não fez nada de errado. Do nada simplesmente deu pau em alguma coisa. Em 2003 na hora se lembra dos ovos. Eles vão azedar sem eletricidade. Mas na hora que eles vão salvar os ovos. Percebe que o caminho foi bloqueado na explosão. Eles precisavam tirar essas coisas da frente. Um tempo se passa. E eles tinham conseguido entrar na sala onde estavam os ovos. Porém. Só um deles estava com a luzinha verde. Sherry entra correndo. Dizendo que o sistema de energia elétrica foi consertado. Pergunta como estão os ovos. Howard conta pra ela que apenas um deles pode chocar ainda. Os outros sete foram de americanas. Ela pede desculpa e promete não mexer com o núcleo de energia de novo. 2003 olha atentamente pro único ovo restante. Howard percebe a preocupação do robô com o ovo. E então diz pra ele levar esse último ovo com ele. Sherry vê isso e diz pra esperar. Só tem mais um ovo. É arriscado deixar ele com um robô. Foi só um pequeno acidente. Ela jura que vai cuidar bem desse ovo. É só colocar ele de volta na incubadora. Howard fala pra ela que se ela realmente ama os animais. Ele vai dar mais pra ela no futuro. Mas quanto ao último ovo. Ele vai ficar melhor nas mãos do 2003. Porque pra ele não é só um ovo. É esperança. A mulher chega a ranger os dentes. E dessa vez ela não se aguenta. Ela grita dizendo que os robôs são fabricados por humanos. Eles não tem emoção. Quando que ele vai parar com esse jogo ridículo? Ele não acha esquisito desenvolver laços emocionais com o robô. Howard diz que é uma pena. Ele realmente pensou que eles finalmente tinham algo em comum. Não brigue com ela Howard. O radar de 2003 dispara. O lagarto gigante estava próximo do abrigo. Ele avisa Howard na hora. Que diz pra ele ficar no abrigo. Se ele sair o ovo pode quebrar. Não. Você é minha família. Howard diz que é muito bem então. Mas ele tinha que manter distância. Então os dois partem pro lado de fora. Sharon acha uma completa loucura o robô chamando ele de família. E assim que fica sozinha novamente. As vozes na sua cabeça voltam mais forte do que nunca. Do lado de fora. Howard e 2003 partem pra porradaria. O lagarto avança na direção deles com toda a velocidade. Howard diz pra eles correrem pro outro lado. Pra não envolver o abrigo na batalha. O lagarto gigante mutante corre atrás deles. Por cima das pedras. Howard percebe que o animal tá sendo muito astuto. Não seguindo eles diretamente por trás. Mas ele também tá diferente dessa vez. Então arremessa o frasco com o fragmento do núcleo de energia. Mas ele aparentemente erra. A explosão foi forte. Mas foi atrás do bicho. 2003 diz que tá muito longe. Mas Howard diz que foi de propósito. Era só pra dar uma atrasada no bicho. Porque se ele tocasse entre eles a explosão ia machucar os dois também. Mas 2003 disse que não adiantou nada. Porque o bicho continuava atrás deles. Conforme ele se aproximava deles. Mais difícil seria de matar ele. 2003 pergunta o que eles devem fazer. E Howard responde que eles deveriam fazer barulho. E aí começa a jogar mais frascos. E criar mais explosões. Ao longe. Um carniceiro parece ter percebido uma movimentação rolando. O oceano corrosivo tava bem na frente deles. O lagarto gigante tava se aproximando. Howard diz que ele ainda tem uma granada. Era seu último recurso. Ele fala pro robô seguir em frente. Mas nessa hora os dois são obrigados a parar. O gorila verde gigante Caolho tinha aparecido. E tava bem diante deles. Howard parece não ter medo. E diz que ele tá atrasado. Nas suas costas o lagarto gigante se juntava a festa. Nosso prota e o robô estavam cercados. Howard diz pro robô olhar pra montanha à direita deles. Ela tava seca e parecia frágil. Ele diz pra ele acompanhá-lo. Os dois animais rugem. Ao mesmo tempo que Howard atira a sua lança. Dizendo pro robô correr. A explosão cria uma cratera na parede da montanha. Por onde os dois entram no momento em que os animais gigantes começam a cair na porrada. Nosso prota e o robô se escondem na cratera. Mas Howard sabe que é muito perigoso. Ela pode desabar a qualquer momento. O King Kong joga o Godzilla pra longe. Mas o animal se levanta já inflando suas pústulas verdes. O macaco não deixa ele carregar sua skill. E já dá uma porrada na cabeça do lagarto. E continua batendo nele sem dó. Parecia que ele ia vencer. Mas nessa hora dois jatos de ácido sulfúrico são lançados. Howard fica em choque ao perceber que os jatos foram direto na boca aberta do gorila. Ele se joga pra trás e começa literalmente a vomitar ácido sulfúrico. Então sai correndo. Aparentemente aceitando a derrota. Nosso prota aproveita a distração do Godzilla. E atira uma lança explosiva na cara dele. Na hora de jogar a segunda. A sua mão que estava danificada pelo ácido. Dá uma fraquejada. E ele acaba jogando mal a sua lança. Mas instintivamente. Howard puxa uma próxima lança. E ativa sua skill de arremesso na capacidade máxima. Ele joga a sua lança equipada com um fragmento do núcleo de energia. O objeto corta o ar rapidamente. E atinge contudo a outra lança. Porém. O impacto foi perfeitamente calculado por Howard. Pra que a lança anterior corrigisse sua rota. E fosse parar diretamente dentro da boca do lagarto. O animal para por um segundo pra entender o que aconteceu. Mas a sua cabeça explode com violência. Se espatifando completamente. E soltando aquelas pústulas pra todo lado. 2003 dá parabéns ao seu amigo pelo belo arremesso. Ele acabou de derrotar a besta governante da região. Howard agradece. Ele poderia ser um grande jogador de basquete. Ele diz que realmente esse arremesso foi pica. Mas dessa hora. 2003 sente algo estranho. O ovo dentro dele estava se rachando. Ia chocar a qualquer momento. Mas ao mesmo tempo. O clima começava a se fechar. Muito vento e raios começaram do nada. Howard pergunta pro robô o que estava acontecendo com o tempo. Tinha alguma coisa errada. 2003 diz pra ele que esse é o tufão que aconteceu uma vez por ano. Nas próximas 48 horas vai ter chuva intensa e tempestade de areia. E que eles tinham mais ou menos 10 minutos até começar. Howard fala que nem o Zain Bolt conseguiria chegar tão rápido no abrigo. E sugere abrir uma caverna usando o último fragmento do núcleo que ele tinha. Mas nessa hora ele começa a ouvir um som parecido com um bip. Ele pergunta pro 2003 se ele está escutando isso também. Mas o vento já estava muito forte. Sem falar que dentro dele o ovo de galinha estava chocando nesse exato momento. Nosso robô está encantado com isso. Ele achava que nunca mais ia ver uma galinha viva. Mas Howard continua escutando o bip. Cada vez mais alto. Mesmo com o som do vento. Tem alguma coisa errada. É como um som de perigo. Ele sabe que já ouviu isso antes. É claro. É o som de uma bomba. É uma bomba de tic-tac. Automaticamente ele olha pro corpo morto do lagarto. Sim. Era dali que vinha o som. Mas já era tarde demais. O som havia chegado no seu final. A única coisa que o nosso prota consegue fazer é empurrar o 2003 pra longe. O corpo do animal explode. Jogando pedaços de carne, ossos e ácido pra todo lado. Howard é lançado contra uma parede de pedra. Completamente banhado pelo ácido sulfúrico. Seu olho direito é completamente corroído dessa vez. Ele grita sentindo uma dor insuportável. Um bando de carniceiros é atraído pela explosão. Howard consegue injetar em si mesmo três porções de cura. O que faz ele recuperar força suficiente pra ficar de pé. Da sua bolsa rasgada cai o frasco com o último fragmento do núcleo que ele tinha. E ele percebe isso. Os carniceiros agora já estavam praticamente em cima dele. Ele precisava agir rápido. Então ele chuta o fragmento da melhor maneira que pode. O frasco bate com tudo na parede. Se quebrando. E criando mais uma explosão que arremessa o nosso prota pra longe. Hoje ele tá apanhando, rapaziada. Mas calma que ainda tem mais. O que ele tentou fazer, de certa forma, deu certo. Ele conseguiu criar uma abertura pra caverna dentro da montanha. Se ele conseguisse chegar até lá, ele tinha uma chance de se salvar. Então ele usa suas últimas forças pra ficar de pé. Mas rapidamente uma águia mutante o ataca com as suas garras extremamente afiadas. Outra águia o atinge quase que instantaneamente depois da outra. Deixando nosso prota no chão. Todo rasgado, cheio de cortes profundos e todo corroído de ácido. Ele vê mais um carniceiro vindo na sua direção a toda velocidade. E entende que fez merda. Ele deveria ter sido mais esperto nesse jogo. E agora vai pagar o preço por isso. O carniceiro vem com as suas garras extremamente afiadas. Pra dar o golpe final. Mas no último segundo, 2003 consegue puxar Howard pra longe. Dizendo pra ele aguentar firme. Ele dá mais uma injeção daquela poção de cura nele. Enquanto Howard diz que ele deveria ter ficado longe. 2003 não responde. Simplesmente arrasta ele o mais rápido que pode pra dentro da caverna. E então começa a tentar fechá-la. Howard diz pra ele esquecer isso. Ele nem conseguia mais sentir o próprio corpo. Mesmo que ele não morra agora, ele vai ser um completo peso morto. Ele jogou mal. E agora o jogo tinha acabado pra ele. Mas 2003 diz que ele vai sobreviver. Ele ia cuidar dele. Dentro do robô, um pintinho já andava de um lado pro outro. 2003 tinha conseguido fechar a entrada da caverna. Eles estavam aparentemente seguros por enquanto. Howard, que ainda estava sendo corroído pelo ácido. Diz que 2003 deveria ir embora. Esse jogo tem uma história de fundo maravilhosa. Ele fica feliz em poder deixar ele com uma pequena galinha pra sobreviver. Agradece a Deus por poder deixar uma esperança pra ele. Não vou a lugar nenhum. Você é a minha família. Nosso prota diz pro robô parar de ler o roteiro programado nele. O jogo acabou. Ele havia tentado o seu melhor, mas perdeu. Qualquer tentativa de prolongar isso seria puro sofrimento. As aves não tão interessadas em um pedaço de metal. Então ele conseguiria sair dali com a galinha. Mas ele mesmo já estava condenado. Agora ele ia acordar no mundo real e ia encarar o seu destino. Nessa hora, um bico gigante atravessa a entrada da caverna. Os carniceiros estavam tentando invadir. 2003 se coloca na frente. Dizendo que pode oferecer pra ele segurança. Ele diz que pode oferecer lealdade. Diz que pode oferecer calor. Pode oferecer luz. Cura pra tudo. Howard percebe que o robô tá dizendo as palavras que ele disse daquela vez. Um bico gigante atravessa o corpo do robô 2003. Howard assiste a cena sem poder fazer nada. 2003 tinha um buraco imenso bem no meio do seu corpo. E o pior. A pequena galinha, que era a esperança dele, tinha sido morta. Mas o robô continua sem desistir. Ele continua usando o seu corpo pra proteger a entrada da caverna. Ele implora pra que Howard não morra. Diz que pode oferecer pra ele um lugar mais limpo do que o paraíso. E então, o bico atravessa sua cabeça. Lançando longe o visor de 2003. As bicadas continuavam. O corpo do robô tava sendo completamente perfurado. Howard aos poucos perde a consciência. A última coisa que ele vê antes de desmaiar é o corpo de 2003 todo destruído. Mas ainda assim, de pé. Tapando a entrada da caverna. O sexto dia de jogo começa. Sim, meus amigos. A gente tá apenas no sexto dia de jogo. E o nosso prota já praticamente morreu umas três vezes. Porém, ele continua vivo. Nós vemos 2003 caindo aos pedaços. Arrastando o corpo dele por um deserto. Cobertos por uma neblina. Howard recobra a consciência. E pergunta se esse é o fim do mundo. O robô todo detonado. Fala que esse é o mundo depois de uma tempestade de areia. A tempestade assustou os carniceiros. E ele conseguiu sobreviver. O radar dele ainda tá funcionando. Antes de morrer, ele iria levar Howard de volta ao abrigo. Howard diz que não consegue sentir nenhuma parte do seu corpo. Pergunta se ficou paralisado. Mas o robô responde que ele tomou muitas daquelas injeções de cura. Quando o efeito anestésico passar, ele vai voltar ao normal. Nosso prota diz que quando puder se mover novamente, vai consertar ele. E realmente, ele tava precisando. O robôzinho tava caindo aos pedaços, rapaziada. Ele só tinha um braço. A sua cabeça tinha praticamente ido embora. Seu corpo tava cheio de buraco. Com fio saindo pra todo lado, mais um pouco ele vai jogar no Vasco. Ainda assim, 2003 consegue falar. Ele pergunta pro Howard como que ele vai reformar o abrigo. Ele pede por favor pra contar pra ele. Howard respira fundo e então aceita o pedido do robô. Ele conta que primeiro vai pavimentar o caminho que leva até o abrigo. Vai colocar o cimento nele. Então, depois disso, ele vai plantar árvores de álamo ao longo dos dois lados. Essas árvores são altas e retas. No lado esquerdo do abrigo, ele quer fazer um campo aberto. Onde ele vai plantar trigo. Talvez cultive soja e milho também. No lado direito, ele quer plantar flores de causa. Quando a primavera chegar, elas vão florescer e criar um belo cenário. No fim da estrada, ele vai plantar uma grande árvore. Pra que sempre que ele saia, veja ela. Sempre que ele estiver perdido e confuso. Quando não saber mais pra onde ir. E nessa hora, a gente vê memórias dele passando perrengue. Provavelmente, depois de sair de casa e começar sua vida sozinho em uma nova cidade. Ele continua dizendo que nesses momentos, ele pararia e olharia pra trás. A árvore estaria sempre lá por ele. A mesma da época em que ele começou a sua viagem. 2003 diz que isso é ótimo. Com essa árvore, os humanos não vão mais se perder. Howard concorda. E diz que ele teve perdido por muito tempo. Eles finalmente encontram o abrigo. 2003 diz que detectou uma barreira. Um pouco antes da entrada. Então, ele solta o corpo de Howard pra tentar descobrir o que é. Ele começa a andar em direção a essa barreira. E Howard se vira pra olhar. Então, ele vê. Realmente, havia algo no caminho. Era um aviso de Sharon. Dizendo que ela encheu essa área de minas terrestres. E era pra eles fazerem um desvio. Howard, na hora, grita pra 2003 sair dali. Mas já era tarde. O robôzinho, que já estava sem seu visor pra identificar a mensagem. Explode violentamente. Howard, novamente, é jogado longe. Ele tenta se levantar, mas estava muito fraco. As peças do robô voam pra todo lado. O disco, escrito 2003, cai bem diante de Howard. Que se perguntam por quê. Por que o mundo tinha que ser tão cruel com ele. Ele estica sua mão pra tocar no disco. Mas, nessa hora, uma outra mão agarra o objeto. Sharon Young, com os olhos arregalados, puxa o disco de metal da mão do nosso prota. Ele fica enfurecido, mas não podia fazer nada. A não ser assistir a mulher correr pra longe. Enquanto perdia a consciência, mais uma vez. A história segue. E agora nós estamos no oitavo dia de jogo. Nosso prota ficou apagado por dois dias. Ele acorda subitamente em um quarto, com água e carne seca esperando por ele. Como o maluco tá sem comer e nem beber nada por uns quatro dias seguidos, ele vai direto tomar água sem nem pensar muito. Mas, logo, ele se lembra do que tinha acontecido. Sharon Young. Na mesma hora, ele começa a gritar o nome dela. Ele sai do quarto, chamando por ela. Falando pra ela aparecer. Perguntando por que ela tá contra ele. E exigindo uma explicação. Enquanto isso, nós vemos Sharon nervosa, com uma parafusadeira na mão. Howard a encontra. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa... Nosso prota não entende. Recuperando o sistema de memória. 2003, novinho em folha tava bem diante dele. Não só com os dois braços agora, mas com duas rodas também. O robô recupera sua memória e pergunta o que aconteceu. Ele foi consertado? Howard se pergunta como isso é possível. Então, Sharon responde que o anel metálico é o controlador central do robô. Desde que esse controlador esteja inteiro, o robô é reparável. 2003, fica impressionado pelo fato de que agora ele tem mãos e tá todo limpo. Todas as peças dele são novas, de dentro pra fora. Além disso, ele ganhou uns upgrades. Como um sistema de combate. E o melhor, sistema de cozimento de arroz. Ele nem acredita que depois de tanto tempo ele se tornou um robô de elite. Howard também fica impressionado. Perguntando pra mulher como ela fez isso. E ela responde que já tinha dito pra ele antes que o robô poderia ser aperfeiçoado. Mas ele simplesmente cagou pra ela. Tem muitos corpos de robô na sala de manutenção pra serem usados no 2003. Mas ele ignorou ela, pra ficar com aquelas porcarias de ferro. Ela continua dizendo que ele não quer escutar nada que ela diz. É muito mais fácil descarregar a raiva nela. Howard não sabe o que dizer. Até que diz pra ela que ela falou que o 2003 poderia ser destruído no processo de aperfeiçoamento. Ela começa a se irritar e diz que os testes científicos nunca garantem sucesso de nada. Isso é óbvio. Sempre existe uma pequena porcentagem das coisas não saírem como planejado. Pergunta quantos anos ele tem. Diz que ele não sabe o quão estúpido ele foi. Se ela não tivesse conseguido consertar o robô a tempo, ela teria sido morta por ele e não pelo apocalipse. Então ela respira e diz que eles precisam de uma conversa. Ela não aguenta mais isso. Então fala que como ele teve fora por dias, ela teve que tomar medidas pra se proteger. Mas colocou o aviso lá fora e mesmo assim ele pisou nas minas terrestres. Sempre que ela fala de ciência com ele, ele responde com um discurso bobo sobre os sentimentos e emoções. Quando ela quer elaborar um plano com ele, ele deixa ela sozinha e trabalha por conta própria. Tudo que acontece de errado, ele sempre encontra desculpas pra culpar ela. E ela realmente não sabe o que fez de tão errado pra ele. Então as lágrimas começam a rolar pelo rosto dela. E diz que só quer sobreviver. Ela não é má. Howard pede desculpas. Diz que não pensou muito sobre isso. Mas a mulher vai embora chorando. Ela diz que a mera carga não vai atender as necessidades do robô agora. Somente um núcleo de energia vai funcionar. Mas ela prometeu não tocá-la esse núcleo de novo. Depois do que ela fez com os ovos de galinha. Então ele vai ter que fazer isso por conta própria. E aí ela finalmente vai embora. Deixando Howard ali. Pensando que precisa mudar sua atitude com ela. Sharon caminha pelos corredores do abrigo. Pensando que Howard é teimoso. E não suporta quando os outros estão sendo duros com ele. Ela prende o seu cabelo enquanto diz pra si mesmo. Que se ele quer jogar. Então eles vão jogar. O vídeo de hoje vai ficando por aqui rapaziada. Se você curtiu se inscreve aí no canal e deixa aquele like. Até o próximo. Fui.